Fala galera da BluGaming, sejam bem vindos a mais um vídeo, Call of Pripyat na área galera, não se esqueçam que sexta-feira tem sorteio, Kid Cossacks 3, aperta aqui no izinho para saber como participa, ou lá na descrição para você participar. A gente também vai fazer uma live de Cossacks 3, nós vamos jogar com o ganhador daqui, então não percam, provavelmente quem ganhar vai estar jogando com a gente, caso a pessoa fique ligada e baixe o jogo a tempo, senão a gente vai jogar sozinho com vocês. Então vamos recapitular aqui, da última vez nós fizemos ali os scanners, colocamos os scanners, pegamos o último documento lá na fábrica, agora o que a gente vai fazer? Eu tenho que esperar acontecer uma emissão, vamos ver aqui, vamos olhar o mapa, eu tenho que esperar acontecer uma emissão, tenho que ir lá pegar a caixa preta com o nitro, então vamos lá. Enquanto não acontece uma emissão galera, vamos lá pegar a caixa preta, a caixa black, vamos lá pegar a caixa black, vamos ver o que tinha dentro daquela caixa, daquela tal daquela caixa. Caixa black né galera, para onde é que é mesmo é para lá. E nós vamos ver de qual é que tinha lá, com certeza a caixa preta vai nos levar a Pripyat galera, a gente já tem uma missão lá em Pripyat, que é de encontrar outro esconderijo ali. E provavelmente, ih velho, olha lá o que eu já estou vendo ali, ah não, não é não, que susto cara, pensei que era outro controlador velho, que está sem controlador de 2 em 2 minutos aqui cara. Aquilo ali é bandidão? Não sei o que é aquilo não velho. Vamos entrar aqui em ano avão, vamos lá pegar essa caixa black aí galera. E aí, e aí havaiano, tudo bom havaiano? Ó, o havaiano vende uma caralhada de coisa aqui ó galera. Vamos comprar mais disso aqui velho, isso aqui nunca é demais velho, vou ficar usando isso aqui o tempo inteiro velho. O que mais que vende aqui? Nossa, não vende mais nada de útil aqui velho, vamos vender essa pistola aqui para ele, pistolão na mão. Beleza galera, vamos lá, vamos ver o que tem aqui nessa caixa black, nesta caixa black. Fala nitrão, tem muita gente falando que o nitro parece aí com o strelok galera, é porque os russos tudo se parece né velho, os caras tudo se parece velho. Estou feito, estou feito com a sua caixa preta, estou feito com a sua caixa, ninguém fala isso tradução, ninguém fala isso velho. Um trabalho de merda, ninguém fala isso também não tradução. Se eu já fiz um, poxa tradução, você está me cagando com a tradução. O que lhe devo? Vou te dar um desconto, apenas 1950, ó o cara é gente fina mesmo velho, toma aí velho. Stingray 4, come in. Come in time it. Stingray 4, you read. Atenção Stingray Group, this is Stingray 1. The emergency evacuation position is B2A, I repeat, B2A. Hê, obviamente eu não sei porque você precisa dessa gravação, mas pelo que custará eu espero que seja útil. Vamos ver. Então galera, não tinha nada de mais não. Nova missão, estrada para pipiagem, fale com o técnico sobre a passagem. Bom galera, eu já posso falar com ele aqui sobre os documentos que eu achei lá, tá? Mas, o que que estava, é, vocês viram aí a gravação, né? A gravação era muito rápida, muito simples da caixa preta. Falava que eles estão mudando para o ponto de avaliação B2A, que a gente já tinha até a missão aí, né? De ir lá no ponto B2A, B2A. Então, ó, missão completada, agora eu tenho a nova missão. Estrada para a Pripyat. Antes de eu mostrar esses documentos aqui para ele, galera. Bom, eu acho que eu tenho que mostrar esses documentos para ele. Eu sou obrigado a mostrar esses documentos para ele. Bom, antes de eu mostrar esses documentos para ele, falava para eu ir lá na torre do Zulu. Falaram não, né? Falaram que o Zulu ali tinha umas missãozinhas ali. Vamos ver aqui onde é que é a torre do Zulu. Torre do Zulu é aqui, ó. Que eu acho que eu tenho que entregar uns documenteiros ali para ele. Uns documentex. Aqui para o Zulu. Tem um tempão que eu não venho aqui, né galera? Vamos lá. Nossa senhora, velho. É muito lento subir essas escadas aqui, rapaz. Parece que é bugado. Tem que ir pulando, velho. Fala, Zulu. Eita, olha lá. Tem a vodka dele ali. Fala, Zulu. Fala, gordito. Qual é, mano? Obviamente, fico feliz em vê-lo. Mas eu não me importaria de ter um pouco de privacidade e um tempo. Uai, não posso falar com ele ainda não. Eu acho que eu tenho que primeiro ver esse negócio de Pripyat aí para depois eu falar com ele. Tá ligado? Tá ligado? Vamos ver esse negócio aí dessa rua aí para Pripyat. Vamos ver se atualizou alguma coisa no maps. Não atualizou nada no maps. Nossa, caramba, velho. Esse jogo aqui é demais, velho. O que os caras estão lutando ali, velho? Vamos ver ali o que os caras estão lutando ali, ó, galera. Deve ser zumbizão, velho, que eles estão matando. Não vou ajudar não, velho. Precisava aqui de uma mira melhor, né, velho? Uma mira 10x, 8x. Então vamos lá, galera. Vamos sem mais delongas. Enquanto não acontece a emissão aí na zona, eu vou falar aqui com o nosso friend aqui, Nitrão, ó. Vamos falar. Seguinte, Nitrão. Encontrei os documentos aqui, ó. Eles devem ser uma maneira de chegar em Pripyat. Se liga aí. Ele falou... Aí, ó. Eu perdi um documento e perdi registro das atividades da Duri. Nossa, perdi três documentos, galera. Eu dei três documentos para ele. Ele falou, vamos dar uma olhada. Sim, sim. Assim, para resumir, há uma passagem subterrânea designada a Pripyat 1. A passagem subterrânea se chama Pripyat 1, galera. Que passa por baixo da cidade de Pripyat. Com uma seção que termina em um bloqueio localizado na seção de transporte do complexo de Júpiter. Impressionante. A julgar pelas notas que foi selada, preenchido com gás. Preenchido com gás e a energia foi cortada. Acho que eu poderia tentar ativar o gerador da porta, só... Continuar. Cadê aqui, ó. Da porta só que não vou cruzar Júpiter sem proteção. Em minha opinião, você não deve nem pensar em ir para o subterrâneo sozinho. Você precisará ao menos de dois camaradas com você. E vocês vão precisar de trajes com módulos de respiração fechado. Que é o que eu tenho que conseguir agora, galera. Caso contrário, vocês vão... Vocês não vão durar um minuto lá embaixo. Ouça. O Zulu mora em uma torre não muito longe daqui. Olha o Zulu aí, galera. Eu devia ter falado com ele aqui primeiro antes de ir lá no Zulu. Tente falar com ele. Se vocês se derem bem, eles... É... Ele vai lhe dizer como organizar um esquadrão. Ó, galera. Então aí, ó. Estrada para Pripyat. Fale com o técnico, beleza. Fale com o Zulu. Encontre um traje de módulo de respiração. Agora nós temos aí... Duas missões aí principais. Vamos reparar aqui, galera. Não sei se a gente vai ver a Pripyat nesse episódio mesmo. Eu acredito que não. Viu, galera? Não vou confirmar isso aí para vocês. Eu ainda tenho alguns documentos. Eu vou ficar com as notas. Essas três notas aqui. Só que eu ainda tenho... Folha do livro e... Programas de entregas. Eu acho que esse programa de entrega aqui é lá para o Cardan, cara. É lá para o Cardan. Bom, mas enfim. Te vejo outra hora. Muito obrigado aí pelas suas informações. Muito obrigations aí. Deixa eu ver se eu consigo agora entregar aqui algum documento aqui para esse cara. Documentos da Central de Júpiter. Posso entregar para ele, mas eu vou vender para o UAU. Eu acho melhor vender para ele do que ser amigo aqui de alguém. Então, galera, antes da gente ir lá para o Pantanoso, para o Pantanoso novamente, nós vamos... Cadê a emissão, velho? Eu estou esperando acontecer a emissão, mas vamos falar ali com o Zulu. O Zulu. Aqui na torre dele aqui. Agora eu tenho que falar com ele ali, ó. A marcação ali, ó. O que é isso aqui, velho? Só um bagulho no chão. Agora eu tenho que falar para ele aqui, ó, galera. Vai, sobe as escadas, velho. Pelo amor de Deus, cara. Não agarra na escada, não, velho. Parece que ele agarra na escada, ó, galera. Aí, Zulu, agora você vai querer falar comigo, né, Joe? Tem um negócio importante para discutir com você, meu irmão. Legal. Vamos tomar uma bebida para ter certeza de que levamos esse negócio importante a sério. Para levar o negócio a sério, tem que beber um golinho de vodka, galera. Ok, vamos tomar algo. Cadê? Travou aqui, galera. Aí, ó. Animação aí, ó, galera. Ele tá tomando. Eu não tô tomando, não. Vamos lá. Me dá aí um golinho disso aí, velho. Ué, eu não tô tomando nada, não, velho. Não, eu tô tomando sim, ó. Fiquei bebum. Então, qual é esse negócio que você mencionou? Estou planejando ir para Pripyat, através de uma passagem subterrânea que vai sob o complexo de Júpiter. Nitro pode conseguir abrir a entrada. Ele fala, hum, ir para Pripyat por uma passagem subterrânea. Essa é uma ideia. Que pede outro drink. Saúde. Vamos beber mais, galera. Se der errado, eu volto o save e faço de novo, tá? Vamos beber, vamos beber. Vodka Cossacks, galera. Rolando aí sorteio de Cossacks, né, no canal. Nossa, agora eu tô doidão, velho. É. Isso tá muito bom. Você não pode estar pensando em resolver essa missão sozinho, está? Não fará diferença eu ir com você. Mas precisamos de mais gente. Um par de homens de confiança cairia muito bem para essa missão. Bom, eu posso falar aqui, ó. Nitro aconselhou me montar um esquadrão. Eu posso fazer isso sozinho, você sabe. Quero dizer, em Zatom, peguei um covil de sangue su... Não, eu não vou me gabar, galera. Eu vou falar que a gente precisa de um esquadrão. Sim, é uma boa ideia. Vamos tomar uma outra rodada para o sucesso dessa missão. Ele é bebunzaço, velho. Mas eu vou tomar com ele aqui, velho. Que eu sou bispiruleta mesmo, velho. Nossa, ele bebe pra caralho, velho. Nossa, agora minha tela tá muito doida. Bom, não é? A equipe é uma boa ideia. Precisamos de pelo menos três pessoas. Você tem alguém em mente? Vamos ver. Eu vou encontrar algumas pessoas. Também vamos precisar de roupas com modo de respiração vejado. Você sabe quem é este cara estranho chamado Noa? Trancou-se em um barco com todos os tipos de guloseimas. Sua versão, pra falar Rui, é descarregando dois canos de suim espingarda em você. Conheci Vano. Nossa, galera. Eu posso falar todas as pessoas que eu encontrei aqui, né? Pela frente, ó. Eu posso falar do Noa. Eu posso falar do Vano, aqui em A9. Eu posso falar do militar no bunker dos cientistas. Eu posso falar do Monolith lá, que é o Strider. Bom, vamos falar primeiro do Noa. Vamos ver o que ele me fala do Noa. Sim, eu não vejo por um tempo. Ele e eu trabalhamos juntos há tempos atrás. Ele era um bom lutador. Pena que ele foi ao fundo do poço. Vamos beber por ele somente, por Noa. Nossa senhora, galera. Esse negócio de ficar bebendo aí até morrer não vai dar certo. Eu vou desmaiar antes de conseguir falar tudo com ele, cara. Ele é muito doido, velho. O Zulu é muito doido, galera. Bom, bebemos, né? Conheci Vano em A9. Há algum tempo atrás ele não conseguia pagar sua dívida com os bandidos. De qualquer forma, eu ajudei o pobre coitado. Ele, legal. A viagem é certeza de que vai ser mais divertida com ele por perto. Mas ele pode carregar todos os suprimentos. O Vano vai ser tipo a mula, tá ligado, galera? Você pode dizer isso de novo, irmão? Tô muito bebo aqui, galera. Ela tá bebendo agora pelo Vano, galera. Muito doida, velho, essa missão. Tô bebendo todas aqui com ele, velho. Tem um militar ridículo no banco, é dos cientistas. Ele não tem nada a ver. Então ele poderia... Ele não tem nada a ver, então ele poderia concordar. Faz sentido. Sim, nós poderíamos usar um militar. Vamos beber a esperança de que ele se junte a nós. Vamos. Essa aqui é a melhor missão de todas, galera. Ficar bebendo até cair, velho. É a melhor missão de todas. Falar com o Zulu. Já tá decidido. Bom, agora tem mais um, né? Você não vai acreditar, mas eu ajudei um esquadrão de monolite outro dia. De repente, os parafusos soltos da cabeça se apertaram pra cima de umas pessoas e a coisa não sabe o que faz. Então eu ajudei a 9 agora. Falei isso aí pra ele, galera. Parece que essa vodka foi direto na sua cabeça. Tá muito louca aqui, galera. Essa missão tá muito louca, velho. Ó, bem. Não pode ter desmaiado demasiado. É muito boa coisa. Não sei nem o que ele falou, velho. Verdade. Vamos beber agora por eles aí, ó. Pelos monolite, ó, galera. Caramba, bebendo pelo tudo que tem na zona. Agora vamos beber pelos mutantes aí agora, velho. Muito bom, né? A equipe é uma boa ideia. Então, vou falar aqui. Eu vou encontrar algumas pessoas. Você também. Vamos precisar de roupas com modo de respiração fechada. Eles sim. Segurança em primeiro lugar. Sobre isso. Não se preocupe comigo, porque a minha roupa é tudo de bom. Mas vamos precisar delas para os outros. E isso pode ser um pouco... Pode dar um pouco de trabalho. Essas roupas não são muito comuns. Brindemos para que a busca seja bem-sucedida. Brindemos aqui então, né, galera? Fazer o quê? Quanto mais a gente beber aqui, melhor, velho. Bom. É isso aí, velho. Ó, agora tem bala. Ok. Que parece ser ele. O principal é ter certeza de que não percam no subsolo. Aí, ah, relaxa, cara. No outro dia eu encontrei o oásis. Não vou ficar amigabando com ele, né, galera? Não se preocupe. Eu tenho um esquema. Legal. Vamos beber outra para o sucesso dessa missão. Então vamos beber outra aqui, galera. Para o sucesso da missão, velho. Nossa, é um golão cada uma, velho. Um golão forte, velho. Não é golão pequenão, velho. Agora eu vou desmaiar, velho. Com certeza. Nossa senhora, velho. Já tá ficando até escuro aqui de noite, velho. Que que é isso, velho. Ó, rolou uma emissão, galera. Provavelmente vai ter mais missão dos cientistas para fazer. Então vou fazer isso nesse episódio aqui ainda. Nossa, velho. Aê, galera. Deu tudo certo. Deu tudo certinho aqui, galera. Meu boneco ficou morrendo de fome aqui depois dessa desmaiada aí. Os caras... Tá vendo, galera? Tomar muito e não comer, não se hidratar, dá nisso. Então para quem vai tomar as bebidinhas... Então, olha lá. Deu tudo certo. Ocorreu uma emissão aí na zona, galera. Provavelmente eu tenho que ir lá falar com o cientista. Vou dar uma passadinha ali no Scientovskis. No Scientovskis. Eu vou pular essas escadas aqui, velho. Que eu não vou ficar descendo elas devagar, não. Tô meio com a cabeça doendo aqui, né? Da última noite aí, velho. Cadê aqui, ó? Banquezão dos cientistas. Vamos lá. Que com certeza eles têm treta para falar com nós lá, velho. Beber um Red Bull agora, né, galera? Porque ontem... Ontem foi louco. Ontem foi muito louco. Quer dizer, não passou o dia, né? Eu só desmaiei ali por algumas horas. Quase entrei em coma alcoólico ali, velho. Não aguentei, meu boneco é fraco. Chegamos aqui, ó. Vamos lá falar com o Scientovskis. Eles quiseram ali esperar uma outra emissão. Antes da gente ir para a pripeagem, a gente vai fazer tudo que os cientistas têm para nos dar aqui, galera. Tudim, tudim, tudim. Fala aí, mano. Hello, hello. Que modificações você pode fazer? Deixa eu ver se ele consegue fazer mais modificação aqui. Não consegue não, galera. Tem sempre que dar uma olhada. Será que é esse daqui que vai comigo, velho? Ó, eu vou falar com ele esse episódio ainda, hein, velho. Vamos ver, ó. Existem algumas informações no scanner? Qual anomalha você está interessado? Do estacionamento, não, não... Sim, nosso dispositivo indicar o presente de artefato naquela área, ó. Betúmen. Eu vou lá, galera. É isso no momento. Vamos ver. Gostaria de te ajudar com as medicações. Ajudarei. Beleza, galera. Nova missão aí, ó. Ajudar aí com as anomalias. O que mais que eu posso fazer aqui, ó? Negociar. Vamos ver se ele já me vende aqui. Não me vende ainda kit médico científico. Assim que ele me vender kit médico científico, galera... Ahn... Por que Herman me contratou para proteger o esquadrão? Foi minha ideia. Não estava claro, mas blá, blá, blá... Sei lá, galera. Vamos ajudar aí, então, né? Ele quer que eu ajude ali a proteger o esquadrão deles ali. Mas vamos falar com o militar aqui antes. Vamos ver se ele vai lá comigo. Estou reunindo o esquadrão para ir para o esquadrão. Se você quer comigo... Aí ele falou... Pripyat, sabe? Acho que eu vou. Talvez alguns de nós, pessoal, tenham sobrevivido e consegui chegar até lá. Tem um pouco de evacuação em Pripyat. Tem um ponto de evacuação em Pripyat. Então, é para onde eu vou. Nunca consegui ir sozinho. Mas estou disposto a fazer essa tarefa em equipe. Você irá precisar de um traje com um modo de respiração fechado para ir até Pripyat. Nesse caso, precisamos que sejam muito bons. Bom, parece que eu vou ter que arrumar mais um... Além do meu, eu vou ter que arrumar para os caras também um traje, galera. Não tenho certeza, não. Mas convencer a Hema a me dar um traje não será fácil. Eu acho que esse tipo, ele preferia... Blá, 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 blá. Te vejo a outra hora. Galera, não sei o que pegou aqui, não. Só sei que eu vou ajudar os caras ali fora que eles não podem morrer, não, velho. O que vocês estão precisando de ajuda aí, velho? Matou. Ninguém morreu aqui, não, velho. Ninguém morreu aqui, não, né? Beleza, galera. Eu acho que ele vai pedir ali, ele vai perguntar ali os cientistas. Eu tenho que fazer a missão dos cientistas aqui, velho. Esses caras aqui ainda estão alerta, galera. Vamos lá. Vamos matar esses zumbizeiros aí, velho. Porque senão eles vão acabar morrendo e eles são de extrema importância aí para a nossa missão. Cadê os zumbizãos aí? Tem mais zumbi aqui? Acho que não, galera. Nossa, velho. Era militar, galera. Zumbi militar, velho. Você está louco, velho. Estou ouvindo um barulho, velho. Galera, está toda ali alerta, velho. Eu tenho que ajudar, velho. Eu tenho que ajudar. Se bobear, é até quimera. Oh, oh, oh. Eu vi um trem caindo do céu ali, velho. O que é isso, velho? Bugou pra caramba, velho. É uma quimera. Meu Deus do céu, velho. É uma quimera. Nossa, essa arma aqui é demais. Meu Deus, cara. Vamos perseguir essa quimera aí, senão ela vai acabar matando ali os malandros. Está todo mundo correndo a quimera, galera. Estou nem enxergando ela mais, velho. Quimera está atrás ali dos bichos, ó. Nossa, estou gastando muita bala aqui com essa quimera, velho. Oh, 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 oh. Ela está atrás de mim. Matei. Essa arma aqui é demais, cara. Meu Deus do céu, velho. Então vamos lá. Vamos fazer essa missão aí dos cientistas para a gente finalizar esse episódio. Depois a gente vê ali como é que consegue ali o modo de respiração fechado para mim, para ele. Depois eu falo com o Vano, falo com o resto da galera ali. Mas o importante agora é a gente fazer aí a missão ali do Topol para ajudar o Topol e a sua gangue ali. Matei a quimera, galera. Vocês viram que a quimera está nascendo aí, ó. Igual água aqui na volta. Ah, seus mercenários. Vocês que não protegem aqui não para vocês verem, velho. Vamos lá que está anoitecendo. É o C? É o Topol aqui, ó. Estou reunindo em esquadrão para ir para o Piaça aqui aí conosco. Vou falar isso com ele, não. Acho que o Topol não vem com a gente, não. Pronto para tomar medidas das anomalias? Então vamos lá. Vamos ali primeiro para o Brejo, galera. Vamos ali primeiro para o Brejo. Vamos lá no Brejo. Bom, não sei o que eles estão fazendo aqui não. Só sei que eu vou proteger eles aqui, galera. Mas aqui com certeza vai ter bichão. Vai ter bichão aqui com certeza, galera. Já vamos pegar aqui a 12 que eu vou precisar proteger eles. Eles estão lendo. Não vou deixar ninguém morrer. Dá um F5. Já está vindo bicho. Já está vindo bicho. Onde está vindo mais? Protege aí, galera. Vê se vocês não morrem não, velho. O bom é que tem mais uns Stalkers aqui, galera. Para nos ajudar. O fio eletromagnético está em progressão. Estão atacando um Stalker. O que é? Por onde? Por onde? Aqui, aqui, galera. O cara está indo de faca, velho. Calma aí, calma aí, calma aí, velho. Deixa eu matar. Os caras são loucos, velho. Caçou de faca. Eu nunca vi um NPC caçar de faca, velho. Se liga nisso aí, galera. Onde mais? Nossa, essa iluminação está bonita demais, galera. Se liga na iluminação aí, ó. D-X11, ó. D-X11 completão. Uai, o que vocês estão fazendo aí no meio da anomalia, meu rapaz? Vocês vão morrer, velho. Vocês estão achando o quê? Que vocês são fera? Estão escaneando aqui. Acabando de escanear. Vai lá, topou. Eu tenho que te proteger, meu amigo. Dá um F5 aqui, porque eu já estou conseguindo até esse ponto, né? Depois eu como mais bala, galera. Sem problema. Sem problema. Ô, ô, tô vendo o bicho ali, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Nossa, não posso errar tiro aqui, não, velho. Nossa, eles estão aqui no mato, velho. Mata, 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 mata. Matou, matou, matou. Tá tudo bem, galera. Tá tudo bem. É porque eu fico aqui de olho pra eu não acertar os amigos, né, velho. Parece que ninguém morreu até agora. Todo mundo carregando. E aí, acabou filhoso. Acoustic data coletiva por dois rangers so far. Anda aí, caramba. Nossa, galera. Mas essa missão demora, velho. Essa missão é massa, mas ela demora. Provavelmente vai vir desse lado aqui agora. Começou a chover aqui, frenético. Dá mais um F5. Acoustic data coletiva por todos os rangers. Meu Deus, cara. Esse episódio vai ficar grande, velho. Nossa senhora, velho. Olha os trovoados aí, velho. De onde? De onde? Nossa, aqui. Sai fora. Não enfrenta na faca, não, meu amigo. Toma aí o kit médico, John. Nossa, velho. Esses bichos... O cara vai de faca... Ah, morreu um aqui, galera, ó. Morreu um, mas esse aqui eu acho que não dá nada, não. Esse daqui é o... É Freedom. Então não dá nada, não. Dá nada, não. Esse aqui dá nada, não. Importante é esses aqui, ó, galera. Esses ali não são importantes, não. Mas eles estão aqui pra ajudar também. Beleza, completou. Vamos lá, mano. Põe aquele arma fora. Medidas tomadas, vamos embora. Vamos para a vila lá em Copache. Vamos lá, galera. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo, rapaz. Vamos pro próximo. Vamos lá. Vai lá, tira aí seus scans aí, cara. Que eu vou proteger. Nossa! Aí eu não sabia disso, não. De onde será que vem os bichos aqui, galera? Vamos tomar aqui uma posição maior, aqui, mais alta. Tomar uma posição mais alta aqui. Lê logo, véi. Lê logo, véi. Pra onde tá vindo os bichos, véi? Aqui eu acho que não devia vir bicho, não, véi. Só acho. Vai, vai. Ó, os caras demoram demais pra pegar essas... Essas medidas aí, mano. Você tá ficando louco. Por onde vai aparecer bicho aqui, meu rapaz? Posso que vai aparecer daqui, ó. Vai lá, meu povo. Vai lá, meu poevo. Ui, será que aqui não vem bicho, não, véi? Não vem bicho, não, véi. Tá todo mundo tirando medida, galera. Então só tem eu pra proteger, véi. Pode deixar ninguém morrer aqui, não, véi. São quatro. Se um morrer, eu vou autosave. Acoustic data coletiva por dois rangers, então. Acabou? Acabou não, véi. Tá vindo umas zumbizeiras ali embaixo, véi. Eu matei dois ali, rapaz. Por onde mais pode tá vindo, eu não faço ideia, galera. Tô tentando aqui meter um olhão aqui, mas tá... O tempo aqui não tá favorável, não, véi. Ai, caí, véi. Puta merda, véi. Fisca ruim desse jogo, véi. Por onde, hein, meus rapazes? Estamos chegando lá. O scan de torsion de torsion está quase terminado. Anda. Bom, galera, eu tô começando a ficar nervoso aqui com essa situação aqui, véi. Acabaram aí, véi. Cuidado aí pra vocês não tomar pelas costinhas aí, véi. Será que era só aqueles dois zumbis que iam vir? Scan de torsion de torsion completo. Aê, foi, galera. Pelo amor de Deus. Vão, 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 vão. Ah, velho, o cara me deu um tapa. Vai se fuder, mano. É com esse aqui, ó. Bora voltar pro bunker e parar de andar. Vamos lá. Voltar pro bunker antes que eles morrem aqui, galera. Vai saber lá se vai precisar mais deles aí na nossa vida. Bom, mas foi isso aí, galera. Esse aí foi o trabalho. Vamos completar ali. Vamos ver se esse aqui foi o último trabalho aqui. Dos cintósios. Vejamos. Ó, eu tenho que falar com um desses caras aqui pra dar o traje lá pro cara ali. Eu estou aqui pra falar com a minha participação. Consegui os resultados na medida. Na, 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 na medida do campo. Existe algumas informações. Aqui, ó. Esse daqui, ó, galera. Claro, recebi os resultados completos. Para ser honesto, o volume de dados obtidos é tão grande que nos tomará semanas. Quem sabe meses pra processar totalmente. Apesar disso, Novikov encontrou aplicações práticas. Ó, sim. Suas medidas claramente conseguiram chamar a atenção de mutantes e zumbis. Levou algum tempo para combatê-los. Ele me deu sete pau e mais um detector velhos. Detector velhos. Eu não preciso não, Javão. Ahn... Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, véi. Depois eu falo esse resto aqui com eles. Que esse... Que foi isso aí, galera. Você conquistou um mérito. Conquistei um mérito aí, ó. Dos cientovs. Vamos ver aqui como é que é esse mérito. Mérito dos cientistas, ó. Você já trabalhou tanto tempo junto dos cientistas que poderia se chamar de assistente. Todos os seus... Todos no banco e cientistas te consideram como um dos seus. Como está sendo muito útil, o professor Herman agora está te oferecendo suprimentos médicos exclusivos. Vamos ver aqui, véi. Aqui, ó, galera. É caro, mas bora, véi. É caro, mas bora. E ele também vende o protótipo Svarog. Que massa, velho. Bom, vamos comprar isso aqui, galera. Deixa eu ver o que mais que ele vende de bom aqui, véi. Isso aqui é bom. Química. Psíquica. Aqui, ó. Essa da radiação aqui é boa, ó. Vamos comprar tudo aqui, ó. Tudo que eu tiver direito aqui, ó. Bom, tá aí, galera. Estamos agora podendo comprar kit médico científico. Vou comprar vários para levar comigo. Tem que ali... Na próxima missão a gente vai fazer aqui, mas vamos ver o que mudou aqui no NovoCov. Ah, não é o infravermelho não, cara. Olha, mas tem coisa aqui, ó. Química e eletricidade tier 3, velho. Vamos ver. Química, queimadura ou eletricidade e radiação? Eu prefiro eletricidade e radiação. Tá aí, galera. Meu traje Mega Modificates aí. E é nóis. Esse episódio é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Próximo episódio a gente vai conseguir reunir mais gente aí e ver essa questão aí dos trajes de respiração fechado. Eu acho que pra mim eu consigo um lá no Nimble. Aí eu vou solicitar lá pra ele. Tá aqui todos os artefatos que eu consegui, ó, galera. Olha que massa aí pra vocês verem. Nó, massa demais, velho. Tem esse aqui também que é o Coloboke. Tem o pedaço de carne. Tem aquele lá estranho lá que tava fazendo tudo ficar merda lá. E tem esse daqui que tava fazendo tudo ficar bom. Então é isso aí, galera. Um abraço a todos. Deem um like, deem um favorito. Não se esqueçam aí de apoiar o canal. Financeiramente vocês também podem apoiar o canal. Ou desbloqueando aí seu adblock. Ou fazendo uma doação pro canal lá na página inicial do YouTube. Ajude o canal pelo PayPal, tá? Um abraço a todos e nos vemos no próximo capítulo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.